Eu nunca fiquei de cara virada com alguém depois de alguma batalha de rima. Como assim de cara virada? Ah, ficou com um rancinho assim, depois passou. Eu vou falar que fiquei só pra tu me acertar. Ah, não, só pra isso, né? Só pra tu me acertar, porque a outra tu errou, eu vou te dar essa colher de chá. Não, vai te dar pra lá. Eu tô com um lookzinho simples, entendeu? Eu tô bem basiquinha hoje, porque eu vim a coisa mais comportada, uma coisa mulher de negócios, tá? Então eu vim, ó, com uma jaquetinha da Adidas, tá vendo? Com o assinador oficial, os milhões. Uma camisinha preta básica, né? Vai passar o dia em São Paulo, hoje em dia tá uma coisa assim mais dublada. Uma calça, tá, levemente rasgada, vai entrar um arzinho na piquita. Última, preste atenção. Fala mesmo. Qual foi a primeira tatuagem que o parceiro fez? Puta que pariu, bati parada. Vai, rebola pro pai, vai, 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 descendo. Não vai beber essa tatuagem, sai fora. Oxi, eu tenho que mostrar pra galera qual foi. Não, fala qual foi. Essa aqui, ó. Eles são muito competitivos, Tia. Essa. Errou, essa. Vai, rebola pro pai, vai na minha loja, Pensei muito... Deixa eu ver. É, mas essa foi zica minha mesmo, eu não sabia mesmo. Água. No ar. Aí, explica antes. Vou colocar um tipo, amigo. Não sei o que fazer. Tô meio desesperada, você sabe o que aconteceu. Ai, fã. Mas só é só pra ela, tô grávida. É. Cato, tá. Meu Deus do céu. Chocada. Ela tá grávida de você, Lucas. Ela falou tudo que eu exigino. Meu medo de colocar mais pro universo, universo. Ela tá grávida, Lucas. É. De novo, não. Não era mal. Dois. Vai, Ingrid. Três. Três e meu. Quatro. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.